do INSS para benefícios de incapacidade, tanto para aposentadoria por invalidez como para o auxílio-doença, tá? Nós gostamos de trazer informações sempre aqui, né? Notícias boas. E nós vamos começar com essa, né? Um magistrado aí reconheceu a inconstitucionalidade, né? Do cálculo da aposentadoria por invalidez e uma decisão em primeiro grau no TRF3. Pessoal, isso já é o início de uma grande mudança, porque isso pode virar uma jurisprudência. O que é isso? Ser utilizada, por exemplo, essa decisão desse magistrado para todos os outros processos relacionados, tá? A sentença favorável foi proferida por um juiz que reconheceu a inconstitucionalidade dessa mudança de cálculo que houve, no caso, quando aconteceu a reforma da Previdência, né? Em 2019, onde muitos aposentados por invalidez, quem se aposentou depois da promulgação da reforma, teve aí uma mudança de cálculo e realmente prejudicou muita gente, né? Porque antes da reforma da Previdência, quem estava na ativa e se aposentava por invalidez, praticamente continuava recebendo o mesmo valor de benefício, né? Depois da reforma para a Previdência, mudou. O caso envolve a revisão mensal da aposentadoria por incapacidade permanente. O aposentado, ele obteve aí a concessão do benefício, isso foi em maio de 2021, com o INSS usando as regras estabelecidas na Emenda Constitucional 103 de 2019, tá? Que trata da base de cálculo. O requerente alegava a inconstitucionalidade dessas regras de cálculo. Assim, o juiz determinou a aplicação do coeficiente de 100% sobre a média dos salários de contribuição. Em outras palavras, a regra de cálculo do benefício acidentário também deve ser aplicada aos casos não acidentários. Acidentários é aqueles que acontecem dentro da empresa. Nesses casos, a aposentadoria por invalidez, ela não cai para 60%. Ela continua 100% quando é acidente devido à função ou uma doença devido à função. Nos casos que não tinha nada a ver com o trabalho, né? Que a pessoa, por exemplo, se machucou, ficou incapacitado devido a um dia de folga, um escorregão, qualquer coisa que viesse acontecer, aí já caía para 60%. Então, o que aconteceu aqui? O juiz está alegando que a regra de cálculo, essa regra de 100%, ela não pode ser aplicada somente a um tipo de aposentadoria no caso. Ela tem que ser aplicada num todo. E isso está na Justiça, tá? Já está praticamente decidido. Agora, o Supremo vai dar a palavra final, mas com certeza já teve ministros que votaram aí favoráveis, tá? Essa alteração diz respeito à maneira que é calculada a aposentadoria por incapacidade permanente. Antigamente, o cálculo consistia em 100% da média dos 80% maiores salários e contribuição desde julho de 94. No entanto, em novembro de 2019, o cálculo do benefício não acidentário tornou-se desvantajoso para o segurado, com uma fórmula que incluía 60% mais 2% para cada ano que excedesse 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para homens. Por exemplo, o tempo de contribuição seria, então, no mínimo, 15 anos para as mulheres. O que ultrapassasse esses 15 anos, por exemplo, 17, 18 anos, você somaria 2% a mais para cada ano de aposentadoria para as mulheres. E para os homens, 20 anos de contribuição. O que ultrapassasse os 20 anos, mais 2%. Mas isso não resolvia, porque já tinha uma queda praticamente de 40% no valor do salário. Esse coeficiente era multiplicado pela média de 100% dos salários de contribuição antes de 1994. Agora, para o beneficiário acidentário, o coeficiente do primeiro item, que seria de 100%, em outras palavras, teremos 100% da média de todos os salários de contribuição. Na ocasião, a justiça declarou que essa base de cálculo pós-reforma é inconstitucional. A fundamentação foi da decisão da violação do princípio de igualdade, argumentando que não havia justificativa para diferenciar o cálculo de um benefício acidentário para não acidentário. Quanto aos requisitos de concessão de aposentadoria por invalidez, é um benefício que se destina a quem ficou em capacidade total e permanente para exercer a sua função ou qualquer outra atividade, não sendo possível nem mesmo reabilitação profissional. Agora, em alguns casos, pessoal, as pessoas confundem. Qualquer doença que cause, por exemplo, uma incapacidade, pode justificar, por exemplo, o direito de um benefício do INSS. Agora, não é a doença que vai gerar esse benefício. O que vai gerar esse benefício é a incapacidade causada por essa doença. Tem muitas vezes que eu recebo perguntas aqui no canal, de pessoas falando, ah, eu tenho tal doença e o INSS negou o meu benefício. Não é porque você tem a doença que você tem direito ao benefício. Isso não sou eu que estou falando, tá? A doença, ela tem que estar me incapacitando, tá? Isso é, porque não basta você ter, tem pessoas que fazem tratamento de câncer e continuam trabalhando, né? E olha aí, é uma das doenças mais sérias, só de falar o nome, as pessoas tremem. Eu não sou médico, tá, pessoal? Eu estou falando o que o INSS alega quando, por exemplo, a pessoa chega lá, ah, eu tenho a doença tal, é obrigada a me dar. Não, mas o que que essa doença está lhe incapacitando? Entendeu? Agora existem doenças, por exemplo, que colocam em risco tanta integridade da pessoa como a integridade de um grupo, essa sim. Por exemplo, eu não sou médico, mas a gente sabe a epilepsia, que foi incluída agora na lista de doenças, né, reconhecidas aí que podem até aposentar. O que que acontece? Se o epilético, se ele não toma remédio, alguma coisa, e ele tem uma convulsão, ele está no metrô, aguardando o metrô, de repente dá uma convulsão, ele cai no trilho. E isso não tem base, não tem horário marcado, não tem como, né? Eu acredito que deva ter algum remédio que impeça, mas pode acontecer. Pode acontecer de diversas maneiras. Eu estou dando um exemplo aqui, mas eu sou leigo. Isso é para mostrar que se tem a doença, mas o quanto ela incapacita você profissionalmente, o quanto ela coloca a sua vida ou a de outrem em risco. Tá, pessoal? Não levo o meu comentário como se fosse algo de alguém que entende de medicina, não. Eu não sei nem se toma remédio, como é que funciona. Mas eu estou dando como exemplo aqui, é o que veio agora para tentar demonstrar para vocês o que eu estou querendo dizer. No auxílio doença também nós tivemos mudança, tá? A partir de 2024, o INSS passou a aceitar solicitação de benefício por incapacidade temporária de segurados em todas as idades. Uma mudança significativa é a dispensa da exigência da perícia médica, né? Para a concessão do auxílio doença. Nos casos em que o segurado necessitar do benefício, será preciso enviar a documentação que confirme a necessidade desse afastamento do trabalho à plataforma A Teste Médio, né? Onde será feito por meio de pedidos, né? Onde poderão ser realizados aí a análise, né? De toda a documentação enviada e acompanhamento da solicitação. Tá? O governo também pretende integrar inteligência artificial na fase de análise de documento, visando agilizar mais o processo de concessão do benefício. Nós já falamos isso em alguns outros vídeos, tá? Essa inteligência artificial, ela parece bonito aí no caso, né? De, ai, vamos agilizar. Mas já a AGU já constatou que quando utilizado esse sistema, se aumenta em quatro vezes o número de indeferimentos, tá? De pedidos de benefício que são deixados de ser concedidos, tá? Essa medida só não visa aumentar a eficiência, mas também redução de fraudes. Quer dizer, eles estão dizendo, vai aumentar muito a eficiência, né? Para análise desse benefício, mas também vai reduzir a fraude pelo meio de cruzamentos de dados, né? Realizados por essa inteligência artificial. Questão de fraude, eu acho até bom. Realmente, é um ponto positivo. Por quê? Vai puxar toda a Receita Federal, o seu título de eleitor, para saber se realmente você é uma pessoa idônea, uma pessoa que existe. Porque o que acontece? Quando há uma fraude dentro do INSS, né? A gente sabe que é mínimo, mediante a quantidade de beneficiários que existem, mas acaba manchando a imagem e todo mundo é tratado como se fosse fraudador. Né? E não é. 99,999999 é pessoas idôneas, são pessoas que contribuíram sempre com o INSS. Não pode ser tratado por causa de uma meia dúzia também como fraudadores. Então, nesse ponto, uma inteligência, um sistema para detectar fraude pode impedir que elas diminuam e comecem a ter maior respeito pelo contribuinte, pelo cidadão que paga a Previdência Social. Ela não é gratuita, ela não é uma casa de caridade, tá? E o INSS não faz dinheiro. O INSS sobrevive dos impostos que todos nós pagamos, tá? Adicionalmente, segurados serão que a opção de realizar a perícia médica de forma virtual também, através de telemedicina, tá? Eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência da Previdência. Com essas iniciativas, o INSS planeja reduzir o tempo de concessão de benefício para até 45 dias. Se funcionar, tudo bem, né, pessoal? Desde que seja justo o direito e não seja algo para prejudicar mais ainda esse contribuinte, esse segurado que paga o INSS e quando fica incapacitado ele precisa de um benefício, tá? A demora tradicional enfrentada na marcação da perícia, evidenciada pelo fato de mais de 600 mil pessoas aguardarem o agendamento, tá? Hoje já está a mais de um milhão. Foi abordada por meio da implementação da perícia documental via a teste médio. Esse sistema permite que os segurados enviem documentação médica que será analisada pelo perito para a concessão do benefício. O INSS afirma que a documentação esteja estando correta, né? O benefício poderá ser aprovado no mesmo dia e será todo feito de forma virtual pela teste médio. Em casos excepcionais, o segurado poderá ser convocado para uma perícia médica presencial, sendo devidamente notificado pelo INSS. Por isso também a necessidade, pessoal, de deixar todos os seus dados cadastrais atualizados no INSS. Porque se houver uma complocação dessa de uma perícia e você não atender no prazo determinado pelo INSS, pode haver uma suspensão de benefício, tá? E você ficar sem pagamento aí. Depois, para regularizar, para deixar tudo em ordem, é uma dor de cabeça e você não precisaria passar por isso simplesmente entrando no portal meu INSS e atualizando os seus dados, tá? É importante ressaltar que tanto o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença, ele difere, tá? Da aposentadoria por invalidez. São benefícios diferentes, tá? Com requisitos diferentes, mas é bom você ficar atento. Acompanhe aqui no canal todas as nossas atualizações. Inclusive, se você quiser saber mais sobre auxílio doença, sobre aposentadoria por invalidez, o que são as diferenças que existem entre esses dois benefícios de incapacidade, basta fazer uma pesquisa aqui no canal e aproveitar nossos conteúdos, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, aproveitem todos os nossos vídeos. Gostou? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, muita alegria, amor, que nós possamos ter força aí para continuar seguindo em frente, com as nossas orações e acreditando sempre que o bem vai vencer. Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.